Olá meninas e meninos, eu tô aqui gente com os meus dois bebês, ai meu Deus, quem é o orgulho de mamãe? Quem é? Ai meu, eu sou... Nossa, que foca! Ai, só sou! Ai filha, meu irmão! Ai meu Deus, quem são os meninos e mamãe? Eu morro de amores por eles! Oi meninas e meninos! Isso! Ai, ai, ele tá até babando, ele é muito empolgado, eu sou empolgada amigos! Eu tô muito feliz de estar aqui gente, eu recebi o convite da Dog Hero pra falar um pouquinho sobre minha rotina com os meus bebês Esse é o Pipoca, pra quem não conhece, o Pipoca ele não tem Instagram, ele não é um cachorro que gosta do que? De exposição, né filho? Ó, ele até vira pra câmera, toda vez que eu pego meu celular pra filmar, ele já sai Quem me acompanha no store já tá sabendo como que é a rotina desse meu pequeno, né? Eu não gosto dessa exposição gente, eu sou da mata, eu gosto de curtir a natureza Já a Babalu, essa princess que vocês estão vendo gente, essa é a personalidade dela, ela ama foto, ela ama roupa, ela ama exposição E eu falo pro Fer que ela sabe que ela é famosinha, porque ela é toda metidinha, toda, toda... Ai, me tira em foto mesmo, sabe? Ela fica no colo do Fer toda, né Fer? Toda lady! Ela é muito dengosa! E aí eu tenho o Kelvin, muita gente me pergunta, tá assim o Kelvinho? O Kelvin e a história dele, eu vou começar primeiro com a historinha do Kelvin e aí depois eu conto como cada um chegou na minha vida Eu nunca tive um cachorrinho de ficar dentro de casa mesmo, então eu não sabia como que era isso, essa relação Porque depois que você tem, quem tem, é apaixonado e vive dentro de casa sabe como é, é como se fosse filho, gente Eu com o Fer a gente pira por eles, assim, a gente é doido, faz tudo, trata filho mesmo, essa é a realidade Eles têm todos os cuidados possíveis E aí o Kelvin foi o meu primeiro de ficar dentro de casa, de ter essa relação Só que quando o Kelvin chegou, eu morava em São Paulo E ele chegou na semana que eu tava mudando de apartamento Então o Kelvin, ele morou comigo, oficial, somente uma semana A gente adotou o Kelvin, ele veio de Apiaí com a gente e foi direto pra São Paulo Então foi toda aquela confusão de mudança, todo mundo ajudando e tudo mais E o Kelvin, ele sempre foi acostumado a ficar dentro da lavanderia Então quando ele foi pra uma nova casa, ele tinha uns 8, 9 meses quando a gente adotou ele Quando ele foi pra uma nova casa e ele tava solto e, enfim, dormia na cama e tudo mais Tudo era diferente pra ele Aí ele ficou essa semana com a gente no apartamento, só que ele chorava todos os dias E a gente não podia sair, então assim, se eu saía pra fotografar um look Quando eu voltava, tinha vários bilhetes embaixo da porta do nosso apartamento A gente começou a ficar muito assustada Nunca aconteceu isso, falei, o que que tá acontecendo? Nunca tive, né, esse lance de ter cachorrinho e chorar e os vizinhos reclamando e tudo mais E aí um dia, somente um dia, a gente teve um jantar e a gente voltou e tinha muitas reclamações A gente foi conversar com o pessoal do prédio pra entender como isso funciona e explicar que ele era um cachorrinho novo E o cara falou, ele foi muito sincero, ele falou, olha, a gente entende, a gente tem um prazo aqui pra um cachorro se adaptar Então tudo bem se, sei lá, nos primeiros 2 meses o cachorro chorar e toda vez que você sair ele ficar latindo, não tem problema Não, não, não é nem o prazo, a gente ficou com medo Não, então é isso que eu vou explicar Daí ele falou, a gente tem esse prazo Só que o problema é que esse prédio é novo E prédio novo, a gente não tem câmera, a gente não tem nada E como você tá recebendo muitas reclamações embaixo da sua porta Só que estavam vindo umas reclamações de um vizinho em especial Acho que era o vizinho de cima De cima, era de cima E ele tava, tipo, muito irritado Ele falou que se a gente não... Isso assim, um dia, gente, sabe? Um dia Que a gente saiu mesmo, os outros dias a gente saia pra fotografar Mas era sempre 15 minutos que o Kelvin ficava sozinho Ele não ficava mais do que isso Mas nos 15 minutos a gente já recebia muita reclamação desse vizinho E aí ele falou que se a gente não tomasse providência Ele ia tomar providência Eu acho que eu nunca falei disso na internet Porque eu sofri muito nessa época Eu chorei muito, foi muito difícil pra mim Ele ia tomar providência E o cara do condomínio Ele explicou que ele tinha medo Ele falou, olha, eu fico um pouco preocupado Porque como aqui não tem câmera O meu medo é você chegar e esse seu vizinho tá na sua porta Ou ele fazer algo com vocês, com o seu cachorrinho Eu contei pra minha mãe Minha mãe ficou super assustada E aí, né, a gente tá em São Paulo Não conhece nada, tudo muito novo Minha mãe falou, não, melhor o Kelvin ficar aqui na minha casa Então, pelo menos até ele entender toda essa nova rotina De ele ter um espaço maior De ele dormir na cama, enfim De ele ser, que ele era todo mimado, né Todo estragado pela gente E aí foi isso que aconteceu Então ele ficou uma semana A gente trouxe ele pra Itapê E ele ficou na casa da minha mãe Como eu morava em Itapitininga e São Paulo Porque eu ficava em São Paulo quando eu tinha trabalho E quando eu não tinha, eu voltava pra Itapê E eu não tinha minha casa aqui em Itapitininga Então, toda vez que eu vinha pra Itapê Eu dormia na casa da minha mãe Então o Kelvin continuava sendo meu Ah, ele só tá, tipo, dormindo na minha mãe Minha mãe tá cuidando dele Mas o Kelvin é meu e tudo mais Quando eu me mudei pra Itapê Um ano depois que eu vim pra cá Acho que um ano e meio depois Quando eu cheguei, eu falei Mã, o Kelvin vai morar comigo, né Ele é meu, ele vai pra minha casa Minha mãe é muito louca pelo Kelvin Minha mãe é alucinada por ele E aí ela falou Ah, tudo bem Ela entendeu Ficou meio chateada e tudo mais Aí até brinquei com ela Falei, ah, mãe Final de semana Ele fica com a senhora Não tem problema nenhum Eu deixo ele passar o final de semana com a vovó No primeiro dia que a gente levou ele pra casa Ele chorou muito, 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 muito Resumindo, gente Ele não ficava em casa de maneira nenhuma E eu já tava assim, meio que Ai, não, né Poxa, minha mãe tá acostumada Já tava meio assim E ele não ficava em casa Tanto que ele não dormiu Nenhuma noite na minha casa Aqui em Itapê Na primeira noite ele chorou, chorou Resumindo, gente Kelvin não desgruda da minha mãe E é muito louco Porque ele é tão apegado à minha mãe Só vem na minha casa Se minha mãe vier junto E ele aguenta tipo um tempo máximo de meia hora Porque ele é muito apegado à casa da minha mãe Ao cantinho dele Enfim Aí a Babalu Ela chegou depois de um tempo Porque eu fiquei muito mal O Kelvin eu sofri duas vezes Quando eu tive que tirar ele de São Paulo E ficar com a minha mãe Eu sofri muito Chorei muito Fiquei muito mal Fiquei muito arrasada Muito arrasada mesmo Isso porque eu só tava uma semana com ele Então a gente nem tinha criado um super vínculo Mas eu fiquei muito arrasada E quando eu vim pra cá Eu também chorei muito Porque eu tinha certeza Que quando eu viesse morar aqui Ele ia querer ficar em casa comigo E óbvio ele me ignorou Tipo porque ele adotou a minha mãe Como mãe dele Ele me ignora Às vezes eu chego Oi Kelvin toda feliz E ele olha com uma cara tipo Oi querida Então tipo Legal você aqui Você na minha casa E aí eu sofri muito Então depois de um tempo O Fê me deu a Babalu de presente E eu pirei muito A Babalu ela sempre foi nosso xodózinho Ela chegou desse tamanho Gente Ela era um ratinhozinho Pesava 400 gramas Tem noção do tamanho disso gente E a Babalu ela é a nossa princesa Desde sempre assim Princesinha da família Ela é toda princesinha mesmo Até como eu falei pra vocês O jeitinho dela De amar fazer foto De amar pôr roupinha Então ela é a lady de casa Ela sempre dormiu na cama Ela vive com o Fê Eu falo assim Que ela é o grudinho do Fê Tanto que antes de eu engravidar Ela não ligava tanto pra mim não Ela não era tipo assim Apaixonada por mim Ela sempre foi muito apaixonada pelo Fê Agora que eu tô grávida Que ela não desgruda de mim Ela dorme comigo Deita na minha barriga O tempo inteiro de manhã Ela fica deitada na minha barriga Agora ela virou um grudinho Mas ela não era assim Já o Pipo Meu bebezão Gente ele é um bebê O Pipoca é um bebê até hoje Ele tá com oito meses A Babalu já deve tá com quase dois anos Bebê Por aí gente Eu sou péssima de conta Dois anos Sou péssima pra guardar datas Mas o Pipoca tá com uns oito, nove meses O Pipoca ele chegou de surpresa também Eu cheguei de uma viagem E pá Pipoca estava em casa Quase morri do coração E sempre foi muito sonho do Fê Ter um cachorrão grande O Fê sonhava com isso E como eu nunca tive Eu não sabia como era lidar com um cachorro Porque em Alemã eu tinha um pequeno Depois tive a Babalu, sabe? E aí quando o Pipoca chegou Eu fiquei muito assustada Eu falei Gente como é lidar com um cachorro grande Mas eu me apaixonei por ele Desde a primeira vez que eu vi o olhinho dele Eu fiquei emocionada O Pipoca ele me faz chorar Eu sou louca por ele, gente Ele é o meu xodó Defendo ele de tudo E ele é muito bebezão Muita gente falou Meu Deus, Golden é uma raça maluca Vai destruir tudo Vai comer tudo E me falavam muita coisa dessa raça Ele é muito tranquilo Óbvio Ele dá trabalho Por quê? A Babalu, gente Ela faz xixi Eu juro pra vocês É isso aqui O xixizinho da Babalu, né? É uma gota O xixi da Pipoca Ele molha a casa inteira E quando ele faz xixi Ele pisa em cima E tudo mais Hoje em dia ele já tá educado A gente, né filho? Aprendeu, né neném? Não tem mais nenhum tipo de dor de cabeça Nem com xixi E nem com cocô Então a nossa casa Não tem nenhum problema com isso, sabe? E ele não come móveis Pelo menos aqui Em casa Ele é um anjo Ele fica agredado nele 24 horas É, isso que tá Por exemplo Se deixar ele... Nunca deixar o Pipoca sozinho Ele é muito bebê Então ele precisa de atenção o tempo inteiro Ele é muito manhoso Ele acha realmente que ele tem o tamanho da Babalu Então ele quer ficar no colo Ele quer que a gente carregue ele Quem acompanha sabe que ele é o cachorro mais preguiçoso que tem na internet, gente Porque ele quer que o Fernandinho leve ele carregado todos os dias pro quarto Sim, ele não quer subir a escada à noite Ele é um bebê Ele é, resumindo, um bebê E aí, Kiko, essa rotina que a gente tem Muita gente fala Ai, mas e agora? Com a gravidez? Quando o bebê chegar? Gente, não tem como a gente falar antes de acontecer, né? Então assim, eu tenho fé Eu tenho certeza que a Alicia vai chegar Ela não vai ter problema nenhum Vai ser muito bom Vai crescer com os irmãozinhos dela Porque é como eu com o Fê falou Ela vai ser educada a respeitar o espaço deles A respeitá-los Porque eles chegaram antes E eles são realmente irmãos dela Porque a gente trata eles como... Eles são nossos filhos Não tem diferença Então a gente tem essa vida super corrida Super agitada Mas toda vez que a gente pode A gente sempre tá aqui com eles Sempre tá cuidando deles E aí, que muita gente também me pergunta Como que eu faço quando eu viajo? Como que funciona tudo isso? Essa dinâmica O People, desde pequenininho Ele sempre, toda vez que a gente viajava Ou precisava fazer alguma coisa Ficar o dia fora Ele sempre ficou na vó do Fê A casa da vó do Fê é um pouco maior Então ele sempre ficou lá Ele é super acostumado E no início eu até ficava meio mal Será que ele não vai querer ficar em casa? Ele não vai saber que eu sou mãe dele E eu sou muito apegada a ele Então eu sofro muito com isso, né? E aí eu ficava muito nervosa Mas ele super entende que aqui é a nossa casa É muito engraçado O quanto ele sabe que aqui é a nossa casa Porque quando ele chega na vó do Fê Ele toca o terror Ele sabe que ele tá na casa de vó E que ele é liberado, sabe? Porque aqui ele é extremamente educado Todo mundo que vem aqui fala Meu Deus, que cachorro educado Que cachorro tranquilo Ele é muito educado mesmo, gente Em casa ele é um anjinho Ele é mimado, né? Ele é o neném da mamãe Ele sabe, então ele é todo anjinho Obedece Não põe nada na boca Ele nunca comeu nenhum chinelo meu Mas ele já comeu um celular Mas a culpa foi minha Não foi dele, né, filho? Mamãe deixou jogada A culpa é da mamãe A Babalu, ela sempre ficou com a minha mãe Então toda vez que a gente viajava Ficava longe A Babalu fica lá na minha mãe com o Kelvin Ela se dá super bem com o Kelvin Ela também é apaixonada O Kelvin é louco Alucinado por ela Trata ela também como princesinha É muito legal ver isso, né? Então a Babalu sempre fica na minha mãe E é assim essa dinâmica E aí que quando eu recebi o convite da Dog Hero Pra falar um pouquinho do aplicativo deles De como funciona Eu fiquei super feliz Porque assim Quem tem cachorrinhos E assim dentro de casa e tudo mais E entende o que eu tô falando Sabe que eles são o nosso xodós E quando a gente vai viajar E não tem com quem deixar Você vai pra algum lugar Por exemplo Ah, se eu vou viajar com os meus pais E aí não tenho com quem deixar Você sempre quer encontrar alguém De muita confiança, né? Se você quer encontrar alguém Que trate eles do jeito que você trata Se possível, se ele dorme dentro de casa Tá ali dentro de casa também Porque a gente é um pouco apegado a isso Sabe? E aí eu fiquei super feliz Porque eu comecei a ver Que tem várias pessoas Que levam o seu cachorrinho Pra casa delas Então ao invés de você deixar Num hotelzinho Você deixa com uma pessoa Que mora ali perto da sua casa Enfim Você vai encontrar pelo aplicativo As pessoas que estão ao seu redor E você pode ver tudo pelo aplicativo Então a avaliação da pessoa Como é a casa da pessoa Como que a pessoa cuida dos animaizinhos Como que funciona a rotina Então ali você consegue ter Toda uma noção de como é O lugar que você vai deixar Os seus pequenos Ou os seus grandes No meu caso Que tem o people grandão E aí você pode ficar tranquila Você viaja tranquilamente Você sabe que tá com uma pessoa Que também é apaixonada por cachorros Então eu comecei a pesquisar tudo sobre isso Porque eu fiquei encantada Eu falei, mano, isso é maravilhoso Eu sempre viajo E quando a minha sogra não puder ficar Ou a minha mãe Eu quero mesmo conhecer melhor sobre isso E ir atrás E aí na minha cidade eu descobri Que tem pessoas que fazem isso E entrei em contato com o Paulinho Que é uma dessas pessoas Que cuida de cachorro Que recebe Que passa lá o tempo Que você vai ficar fora Fica na casa dele E é isso que a gente vai fazer agora A gente vai encontrar o Paulinho Eu vou levar o Pipo e a Babalu junto Pra vocês verem a bagunça que eles fazem Porque eles amam passear também E a gente vai conversar um pouquinho Como que funciona isso Gente, esse é o Paulinho Oi Tudo bom? Tudo bom, Tati? Que legal Estou muito feliz E tem cachorro também, né Paulinho? Eu tenho dois Um já é maiorzinho E uma que é bem magrelinha Que é a que você adotou no caso Eu adotei ela Peguei e tirei ela da rua Estava bem judiadinha Eu comecei a cuidar E era um ar temporário A princípio Peguei Agora é minha, né? Agora é sua Ah não, a gente se apega Mas eles não tem ciúmes Tipo, a Babalu Ela é muito ciumenta Como que é pra você colocar outros cachorros Porque ficam dentro da sua casa também, né? Claro, claro Primeiro que sim A princípio eles só ficam juntos com supervisão Segundo, primeiro O primeiro encontro é o mais importante Cada um numa guia Fora do ambiente Porque eu tenho macho, né? Então fora do ambiente eles se conhecem E eles já tem esse... Já entra conhecido E é muito também da criação do cachorro Se o cachorro está acostumado a conviver A gente deixa junto Se não está, isso o cliente me deixa muito claro Que vai uma fichinha com todas essas perguntinhas São perguntas genéricas, né? Mas que eu acho que dá pra sondar E conhecer bastante o perfil de quem está entrando Ah, tá Então não é só tipo Ai, vou lá e deixo pipoca Não Eu vou preencher Antes de você entrar na hospedagem Eu vou te mandar as perguntinhas Manda uma fichinha também Onde eu coleto mais informações, né? E eu conheço melhor quem está entrando Então, por exemplo, tem muito cachorro Que por mais que eu ofereça a parte interna Tem cachorro que é cachorro de quintal Que gosta de ficar Ah, legal Então esse é muito do perfil do cachorro Aham E se quiser ficar dentro de casa Você tem essa opção também? Você deixa? Tenho, eles podem ficar na cama Eu tenho um quarto que eu desfiz O closet Fiz um quarto Pra eles Ai, meu Deus Tá muito a minha cara Podem ficar na cama, no sofá Assim, livre, muito livre E como que você descobriu o aplicativo? E como que você falou Ah, vou fazer parte disso Porque pra você abrir a sua casa Muda? Né? Nuda? Nuda? Como que surgiu tudo isso? A princípio eu conheci em São Paulo Porque eu sou da capital Tá? E lá eu tinha um espaço pequeno Na verdade, né? Eu até tentei entrar em contato com o Dog Hero Mas não rolou Acho que agora Casou as coisas aconteceram Eu vim pra Itapetininga Eu tenho um espaço bastante legal Aqui é gostoso Acho que tem espaço Exatamente Então a gente tem essa coisa A minha qualidade de vida Transforma junto esse trabalho bonito Porque eu faço com prazer É uma parte mais de amor que você faz É uma doação Porque você abre a sua casa Você tá atendendo Você tá cuidando Aqui em Itapetininga é uma novidade, né? É super Quando eu vi Que tinha porque Quando eu descobri o aplicativo Eu comecei a pesquisar E aí eu vi que tinham pessoas de Itapet Eu falei Pera, tá aqui em Itapet? E pelo que eu entendi Tem o seu perfil Que dá pra gente ver E tem também notas Tipo colocação Aí você tava numa colocação mais alta É Todo cliente que passa Ele tem a oportunidade De deixar a avaliação dele Ah, isso é bom Então assim Ele avalia desde todos os quesitos Da hospedagem Como foi em relação ao local Ao tratamento Enfim, a disponibilidade Nossa, que legal isso Então assim É um feedback que é muito positivo Pra gente Assim E eu agradeço bastante Com o seguinte Esses feedbacks tão positivos E como que funciona Por exemplo Se eu quisesse fazer parte Como que eu faço Pra fazer parte disso? Ah, eles pedem Deixa eu ver a foto do espaço O tipo de tudo isso? No Dog Hero Você passa por uma avaliação Que ela é séria, tá? Eles avaliam o local Eles avaliam o perfil E após também essa avaliação Que eles te deixam começar A fazer esse trabalho por ele O feedback é o Da duas clientes que estão te ajudando A eles conseguirem enxergar Nesse seu trabalho E falei, vocês dão bastante ferramentas Viu? Assim, pra nós De treinamento Tanto de adestramento Como de higienização de casa Primeiros socorros Entendeu? Nossa, tem todo um planejamento Não é só abrir minha casa Não é, eu instalei o aplicativo E virei anfitrião Não, porque a gente consegue Se dedicar, estudar De repente o que tem que melhorar Ou não O que tem que fazer O que tem que aprender A Dog Hero oferece Uma garantia veterinária De até 5 mil reais Pra acontecer qualquer emergência Qualquer coisa que precise Que assim, nunca aconteceu Graças a Deus Mas, assim, como é uma vida A gente tem que lidar sério, né? Então, assim É uma segurança pra mim E pra quem tá deixando o cachorro também Fora isso, você vai deixar O número do seu veterinário de costume Eu tenho uma clínica 24 horas 24 horas que eu já tenho costume de levar Então é bem E tem a opção dentro do aplicativo também De você me enviar fotos, né? É, eu posto aqui do aplicativo Pra você enviar fotos Conversar em tempo real Como você quiser E aí a gente marca Fica muito no seu critério Se você quer tudo da hora Quer pro período Se quer vídeo A hora que eu falo sempre pros meus clientes A hora que bate aquele apertozinho no meu coração Fiquem à vontade, tá? Mas o que que te levou A querer virar anfitrião? Tipo, quero receber os cachorros na minha casa Quero deixar ele subir no meu sofá Tá tudo bem? Eu acho que sempre fui aquele cara meio louco Dos cachorros, sabe? Passava por algum lugar Já Nossa, que dó Vamos pegar Vamos levar Não dá pra fazer isso Assim, teoricamente E acho que é uma forma De eu conseguir passar Esse carinho que eu tenho Assim, enorme Pelos bichinhos Dessa forma, né? Igual você falou Você gosta de estudar Você gosta de entender Sobre os cachorros Você gosta Sim, sim Então, pra você acaba sendo um complemento mesmo, né? Acaba sendo um complemento Eu estou fazendo algo que eu já gostava E assim, a gente conseguiu unir, né? Esse gostar com um trabalho, né? Ai, delícia Ai, que delícia Foca já Ele já te amou, entendeu? O Pipoca já tá o quê? Adaptado Ele já pode ficar lá em casa Já pode ficar lá A gente vai viajar, Pipo? E você vai ficar curtinho, tá bom? É Vai brincar Tô entrando aqui no site Pra mostrar melhor pra vocês O quanto isso é legal Ó, aqui você consegue ter noção de tudo Em que bairro você está O tamanho do seu cachorro A entrada A saída Aqui você consegue ver como funciona Seu cãozinho vai se sentir em casa Então, ó Encontre um anfitrião Viaje tranquilo Eu fiquei muito apaixonada Achei muito legal mesmo, sabe? Pra compartilhar também com vocês Põe a hospedagem Encontre meu herói Quem já usou, confia E aí tem toda a experiência da galera aqui Explicando E me contem se vocês conheciam Se você também já é um anfitrião Como que é trabalhar com isso Mais depoimentos Tem o valor de cada anfitrião Como que funciona Quanto ele cobra por noite E é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Assim como eu curti Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau